Aham! Muito bem, Suzy! Apresento a você o primeiro candidato para ser nosso pet! Um lobo! Mas ele come muito! Não vai ter comida suficiente em nossa casa para alimentar vocês dois! Ah! Então vamos para o segundo candidato! Um guepardo! Ele é tão gracioso! Tão lindo! Você terá que levá-lo para passeios bem longos! Sabia que eles correm muito rápido? Ok! O próximo é um porquinho! Ah! Com um focinho bem fofinho! Você está disposto a limpar toda a bagunça que ele fizer, hã? Oi! Oi! Mas, Suzy! Não existe um pet perfeito que não cause nenhum incômodo! Claro que existe! E já tenho em mente! Olha só esse escoteiro Timo! E como é que vamos trazê-lo para a vida real? Isso é moleza! Vem comigo! Vou te mostrar! Que estou indo! Oi, pessoal! Hoje vamos fazer uma casinha tamagote para o escoteiro Timo! É melhor fazer ele morar na selva, na caverna ou nas montanhas! Hoje não! Vamos começar com uma versão doméstica! Futuramente, quem sabe, faremos uma versão mais aventureira! Então, Sammy, o que me diz dessa sala de estar? Deixa eu ver! O que posso dizer? Tá faltando muitos detalhes e cor, né? Assim tá bem melhor! Agora você sabe como se decora o interior! Vai em frente e experimente colorir o quarto! Tá certo, mestre! Seu pedido é uma ordem! Ah, nada mal! Mas deixa que eu cuido da cozinha! Muito bem! Precisaremos de uma mesa e de uma geladeira cheia de comida! Deixa comigo! Uau! Sammy, me deixa ver isso! Aprenda com o mestre! Você arrasou! Bem que eu gostaria de tomar uma xícara de chá nessa cozinha! Mas gosto mais do banheiro! Eu também! Faço muito tempo lá dando banho no meu pato e na minha sereia! Então, vocês três que adoram água precisam tomar cuidado para não inundar nossos vizinhos! O piso já está meio molhado! Ah, deixa que eu cuido disso! Enquanto isso, o banheiro do Timo está pronto! Por falar em Timo, quase nos esquecemos do personagem principal e suas roupas! Muito bem, Sammy! Só precisamos deixar tudo mais vívido! Vamos colorir! Oh, ui! Corres e mais corres! E Samuel, o magnífico fará as fantasias servirem! Você que manda, chefe! E nosso modelo está pronto! Vamos trabalhar nas fantasias agora! Esta será um fofíssimo macacão de panda! Adorei! Ah, os pandas! Lembro que uma vez conheci um Intibidaba! Que criatura adorável! Sammy, olha só como ficou! Gostou? Oh, adorinha! Minha nossa! Você tá bem! Tô bem! Continue trabalhando que você se tornará uma ótima designer! É mesmo? Vou ficar igual a você? Oh, gostei disso! Ei! Só existe uma pessoa igual a mim! Eu mesmo! Mas ainda acredito que arrasei nessa fantasia de abelha! Deixa que eu assumo a partir daqui! Ei! Eu estava terminando! Então eu posso tentar! Vamos lá! Viu como sou rápido? Uau! Maravilha! Gente, a coleção de roupas do nosso time ficou pronta! Agora precisamos... Oh, cadê aquele papel contact? Tenho certeza que tínhamos! Ah, você está falando disso? Encontrei por aí e resolvi fazer um aquário para o meu quarto usando ele! Isso não serve para um aquário, mas é perfeito para laminar nossas roupas! Olha só isso! Snacks! E pronto! Qual é o próximo passo, Su? Que tal prendermos o timo em um palito de madeira? O episódio de hoje é todo sobre mim, seu slime rosa! Ei! Eu é que sou a estrela desse canal! Eu só estava brincando! Mas esses palitos de madeira serão perfeitos para prender os cômodos! Vamos fazer uma espécie de rolinho de papel, como nas câmeras fotográficas antigas! Então vamos prender apropriadamente! Muito bem, Sammy! Fizemos um ótimo trabalho! Mas ainda estamos longe de terminar! Então vamos continuar! Para observarmos nosso timo, precisamos fazer uma janela na parte frontal do tamagote. Agora vamos eliminar o excesso! Ó! Agora sim! Su! Su! Já sei como podemos prender esse rolinho de papel nos cômodos! Que ideia ótima! Mas essa peça precisa de alguns ajustes! Você viu meu perfurador? Eu estava prestes a começar a fazer confetes para a sereia com ele! Mas agora vamos usá-lo para fazer as aberturas do nosso mecanismo para que possamos controlar a vida do timo! Gostei da ideia! Gostei da ideia! Vamos para a direita e para a esquerda! Agora vamos seguir reto! A barra está limpa! Isso não funciona no tamagote! Isso não funciona no tamagote! Não é um avião! Ah! Aqui está! Duas peças como esta prenderão nosso rolo de papel no lugar! Ah! Deixe-me encaixar! Estou ansioso para começar a controlar a mudança de cômodos! Me ajude aqui! Ah! É assim! Ótimo! Oh, Sammy! Você adora controlar e comandar as coisas, hein? E com o nosso tamagote, você fará isso o quanto quiser! Mas precisamos esconder o mecanismo, Su! Não queremos revelar nosso segredo para ninguém! O que você acha? Mas o pessoal de casa já viu como fizemos! Então tenho que fazê-los esquecer de tudo! Bibi-de, bob-de, escreve-de! Ah! Nossa! Oh, Sammy! Fala sério! Não jogue feitiço em ninguém! Bem! Pelo menos eu consegui um pirulito! Ok! Vamos voltar ao nosso tamagote, então! Precisamos prender as peças mais juntinhas! Cuidado com a tesoura! Então! Vamos usar uma fita que se parece com dentes de dragão! Ah, dragões! Quero ser um dragão também! Vou ajudar você a acompanhar o time no jogo! Ótima ideia! Por falar em ajuda, Sammy, preciso fazer mais furos aqui! Bem, aquele perfurador não está disponível! Tem que ser aqui! Oh, espero que você não esteja usando o perfurador nas minhas coisas! Não quero ser surpreendida com roupas da moda cheias de furos! Ei! Só fiz isso com sua camiseta uma vez! Desta vez eu vou fazer um upgrade nas calças do Roger! Ele não vai gostar nem um pouco disso! Su! É melhor você me ajudar com artesanato se quiser brincar ainda hoje! Tá bom! Tô indo! O que seria de você sem mim, hein? Toma! Estou deixando o tamagote mais bonitinho! Que tal atender as necessidades do nosso personagem? Deixa comigo! Aham! Então, ele tem que dormir, comer, tomar banho, tomar banho... Aham! Acho que é só! Enquanto isso, fiz essas janelas! Já acabou o semi? Sim! Levei um tempão! Ele é muito perfeccionista! Agora vamos encaixar as figuras aqui em cima! Hum... Tem alguma coisa errada aqui! Sério? Hum... Deixa eu ver! Aham! Oh! Bem, acho que já descobri! Interessante! E o que sua voz interior está dizendo? Hã? E se o Timo quiser comer, tomar banho e dormir ao mesmo tempo? Teremos um problema! Certo! Não vamos querer isso! Vamos lá! Um... Dois... Oh, Su! Rápido! Eu já quero brincar! Por que tá demorando tanto? Ah, Semi, que pressa é essa? Precisamos dar um último acabamento no nosso artesanato! Eu faço isso mais rápido que você! Me dá aqui! Não tenho dúvidas disso, mas... Ufa! Ei, os furos já estão aqui! Vamos prender assim, pra que não saia do lugar! O Super Semi está de volta! Abra-la, Susan! Papá! Tcharam! Viu só? E você não queria me deixar fazer! Ah, você tem razão! Me desculpa! Tudo ficou perfeito agora! Só falta uma coisinha! Todos nós temos nossos segredos! E este será o esconderijo secreto do Timo! Vamos colocá-lo dentro desse envelope para que ele não fuja para a selva! Um envelope? Você vai escrever uma carta pra alguém? Eu quero saber tudo! É só um lugar pra guardar o Timo e alguns acessórios quando nós estivermos brincando com um tamagote! Ah, vou cuidar de tudo! Já sei como deixar o jogo ainda mais divertido! O que você está tramando? Sui, estique as mãos! Ah, ok! Pronto! Pode trazer! Uau! Que gracinha! Semi, você arrasou! Vamos dar uma olhada em tudo daqui a pouco! Enquanto isso, vamos colocar aqui dentro pra não perdermos nada! O Timo também quer ajudar! Olha só o que trouxemos! Uau! Isso é maravilhoso! Espera, vou ajudar a tirar tudo de você! Ai, que pecinhas legais! Você não acha que deveríamos decorar esses palitos de madeira de alguma forma? Samo, o mágico está bem à frente de você! Ah! Pocos, pocos! Haha! Ah, peguei! Que tampinhas lindas! E a cor combina com o nosso projeto! Vou prender tudo! Não é só bonito, é prático também! Nosso tamagote ficou lindo, não? Suu! Quando vamos começar a brincar? Já está pronto, né? Falta só mais uma coisinha! Com estes botões falsos, a coisa toda vai parecer de verdade! Bem, o que você me diz? Que já peguei tudo! Vamos começar! Tá bom, tá bom! Você se importa de fazer a voz do Timo? Claro! Pode deixar! Ei, pessoal! O escoteiro Timo está aqui! Vocês estão prestes a ver um dia da minha rotina! Nosso pequeno hamster está na sala de estar! O que mais ele gosta de fazer aí? Tô entediado! Quero me entretenir! Acho que vou assistir TV! Ahá! Podemos ver aquele programa que você gosta! O que é melhor que uma aventura na floresta? Que divertido! Mas onde está o meu super melhor amigo, Sammy? Espere aí! Vamos assistir o episódio no qual vocês dois dão um passeio! Mas não seria melhor assistir um filme sobre a viagem do sempre atibidado? Ah! Sammy! Você está exagerando aqui! Por favor, tire esse palito daqui e vamos continuar brincando! Ah! É que eu queria muito estar atibidado agora! Ahem! Enfim! Depois de ter assistido esse drama, Timo precisa descansar um pouco! Ah! Vou tirar uma soneca de alguns minutos! Tá, tá! Só um minuto! Deixa eu te levar pro quarto! Pronto, Timo! Seu macacão de panda é tão confortável! Vá pra cama e não se esqueça de se cobrir com o edredom! Ah! Ah! Uau! Enquanto o Timo está descansando, Sammy resolveu fazer um lanchinho! Isso deixou o Timo com fome também! Ah! Oh, sim! Estou cheio de energia! Então, o que temos pro café da manhã? Por que não vamos pra cozinha para descobrimos? Deve ter alguma coisa gostosa na geladeira! Só um pouquinho mais... Bem, quem aí está pronto para procurar alguns doces? Nosso Timo, é claro! Sou uma abelha! Mas não estou vendo nem o meu aqui! Vá em frente e pode olhar na geladeira! Veja, tem legumes, um bolo e... Tentas coisas gostosas aqui! Su, por que nossa geladeira não é assim? Ah, não saia do personagem, Sammy! Lembre-se, você é o Timo agora! Yab, 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 yab! Que bolo delicioso! Viu? Ele nem ligou para os legumes! Mas o Timo precisa comer alguma coisa nutritiva, não só doces! E tem uma xícara de café pra ele despertar! Café é amargo! Não temos algum suco ou coca? O Timo se sujou um pouco enquanto comia aquele bolo! Agora ele precisa de um banho! Certo! Preciso de um banho! Onde fica o banheiro? Está chegando! E aqui está tudo o que você precisa! O Timo vai entrar aqui e depois vamos colocar algumas bolhas! A água está quente? Ah, está tão quentinho! É aconchegante! Vou ficar limpinho! O Timo está pronto para sua nova aventura! E nosso tamagote está pronto para ser lançado! Timo está pronto para sua nova aventura! E o vencedor do concurso de melhor pet é... O escoteiro Timo! Bravo! Aê! Vai, Timo! O que você está fazendo? Eu decidi que esse não foi um concurso justo! Temos o Timo, mas também temos outra pessoa! Então você resolveu morar dentro do tamagote? O Timo vai reclamar! Ele é tão ingrato assim? Eu que criei você! Eu sou o seu pai, Timo! Semi, isso foi hilário! Mas falando sério, dê ao Timo a honra que ele merece! Nem pensar! Essa coisa é minha! Pessoal, deixem o joinha pra gente se tiverem gostado do nosso tamagote! Nos vemos em breve! Tchau! Semi, volta aqui! Tchau! 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 Obrigado.